Ei! Ei! Sobe o som e mexe! Venha com a Polly! Polly! Preparem suas fantasias, meninas! A Operação Melhor Festa de Dia das Bruxas de Todas começa agora! Primeiro, vamos pegar minha casa de bonecas velhas e transformar em mal-assombrada. Depois, pegar um monte de doces e várias decorações e fazer um arco sob medida que vai encolher e aumentar todo mundo que passar por ele. Graças ao meu comando de voz automático no medalhão. Uma casa de boneca normal com gente em tamanho de bolso. Colocamos tudo no quintal, armamos pra que ninguém perceba que está entrando numa casa de bonecas e pronto! Todo mundo na escola vai se divertir como nunca! E eu vou me tornar a rainha do Dia das Bruxas! Regente de festas, fantasmas e tudo mais! Polly, você se superou! Astronauta, princesa e a... E olha a sua fantasia! Uau! Ela tá tão... fantasiada! Eu sei! Não é demais? Você sabe o que ela é? Não tenho ideia! Nem todos vão entender! Mas pelo menos eu não pareço... o pai de alguém! Mas você não entendeu! Só um dos repetilianos que controlam o governo! Duh! Eu ia ser um zumbi alienígena de caçadores do espanto, mas não parecia ser esse tipo de festa! Ah, por que não? A ideia é ser... assustador, não é? Ai, Goblins! Todos vão chegar daqui a... agora! Uau! Nossa turma é pontual! Olá! Bem-vindos à melhor festa de Dia das Bruxas de todas! É por aqui! Eu já vou entrar! Não se preocupe, porque não assusta! Vai ser divertido! Vai, Pocket! Não! Assusta! Bom, já chegou todo mundo! Podemos entrar! E aí, Pocket? Ah, oi, Bella! É por ali! Bella Bigelski! O que você tá fazendo aqui? Eu fui convidada da modinha! Só que a Pocket disse que isso aqui era assombrado! Não arbusto! Ahm... A Rainha do Dia das Bruxas recebe a todos! Entra! Vai, Pocket! O que essa trapaceira da Bigelski tá fazendo aqui? Tecnicamente, a política da escola diz que se distribuir convites na escola, tem que convidar a todos! Eu não acredito que ela veio! Tática de intimidação clássica, eles fingem ser inocentes, mas aí... Capal! Te acertam com um punho cheio de maleficência! Ai, ela quer alguma coisa! Não se preocupe, Polly! Deixa que eu cuido dela! Toque! Ahm... Talvez não seja um problema! Considerando que a Bella tem provocado a Lila o ano todo e trapaceou pra vencer nas eliminatórias de Capal, eu tô dando 0% de chance de dar tudo certo! Tá bom, vamos ficar de olho nisso! Vai, Pocket! Quem aí quer doce? Traz pra mim! Mas eu vou querer! Como um homem reptiliano do povo, o queixo da festa? Ótimo! Assim, não é como a festa que eu fui no ano passado! Nunca vi tanta gritaria! Foi tão assustador! Bom, vou pegar uma maçã! Bem caramelada! Ah, Nicolas! Eu vou te mostrar o que é assustador! Eu vou ser a rainha dos gritos! Como estão indo as coisas, Polly? Aham! Tá, legal! Segura isso aqui! Eu vou assustar o Nick! Oi, Polly! Que festa demais! Valeu! Adoraria conversar, mas eu tenho que assustar alguém! Polly! Você viu aquilo! A Bella? Mas ela não tá fazendo nada! Faz parte do plano! Toda vestida de McIntosh! Minha jogadora de hockey favorita! Ela tá tentando me pegar! Bela espertinha! Parece que você tá bem! Então, eu vou assustar o Nick! E provar que a minha festa é muito melhor do que a festa que ele foi no ano passado! Mas como? Vai acontecer quando a gente menos esperar! E vai ser dramático! Isso! Dramático! Eu posso fazer isso! Pode ficar de olho na festa pra mim? Com certeza! Eu não vou tirar os olhos como um falcão sempre de olho! Vai, super! Assustador! Hum, assustador! O que é assustador? O que é assustador? Que tal você? Ah, eu acho que eu tô com um pouco de sede! É porque eu tô dançando muito! Hum, pequeno demais! Grande demais! Isso é perfeito! Vai ficar ótimo na fantasia, esquilinho! Cadê a Polly? Eu sou a única reabastecendo as cestas de doces por aqui? Lila! Todos estão perguntando pela Polly e pelos lanches! Viu pra onde ela foi? Sei sim! Ela saiu! Hã? Ela saiu? Ha! Alvo em movimento! Missão importante! E sou eu quem tá no comando! Por que será que eu sou a única... Ah, melhor eu ver o que foi isso! O que será que você tá aprontando, sua valentona? Por acaso tá me seguindo, é? Não! Foi você que fez isso? Bom, tecnicamente sim, mas foi um acidente! Ah, mas é claro que foi! É que eu adoro estar num quarto escuro numa festa! Que bom! Outro Frank esquilo! Isso! Deu certo! Galera, espera! É óbvio que é só um esquilo gigante fantasiado! Tecnicamente, não tem problema! 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 Oh! Deu certo! Ah! É sério isso, Polly? Ah, isso? Bom, é que eu... Um esquilo! Polly, no que estava pensando? Ah, eu só queria assustar o Nick! Bom, seu susto mandou todo mundo embora! Ah, eu estraguei tudo! Você me ajuda a consertar! Não se preocupe! Vamos ver o que dá pra gente fazer! Ah! Ah! Ajuda! Porque eu escolhi uma fantasia sem lugar pro celular! Eu estou com o meu! Qual é o número da Polly? Eu não sei! Na minha tela eu só aperto a carinha da Polly! Mas que típico da modinha! Se preocupa muito mais com a aparência do que em estar preparada pra emergência! Não! Não é só uma fantasia! Saiba que essa é a roupa que a Hayley Hammerfist usou na tirolesa maluca! Em Ilha dos Obstáculos Superdesafio! Segunda temporada! É, eu sei! Tá achando que eu vou acreditar que assistiu Ilha dos Obstáculos? Todas as temporadas! Acho que só perdi a... Não diga os fiordes escorregadios! Mas por que não? Porque foi no mesmo dia das finais de hóquei! Sua fantasia! Ashlyn Flash McIntosh, não é? É! Você é fã dela? Claro! E eu sei que escolheu essa pra me provocar! Não! Eu escolhi porque ela é demais! Primeira assistência! Cinco anos seguidos! Eu sabia que a festa ia terminar assim! Com a Damodin estragando tudo pra mim de novo! Eu? Mas não mesmo! Você que é sempre malvada comigo! É você quem fica se metendo no meu caminho, se zipindo! Primeiro foi na aula de educação física! Bom trabalho, pessoal! O primeiro lugar vai pra Lila Draper! E a melhor aluna de capal do ano e de todas até agora é a Lila! Mas a cereja do bolo foi... Lila acabou de quebrar o recorde que antes era de Migalski! A Shani é boa nos estudos, a Polly tem as festas e você é... Estilo absoluto, eu sei! Mas aí você entrou nos esportes! E isso é a minha praia! Agora eu... Só fico em segundo lugar! Tá brincando? É por sua causa que eu treino tanto! Você é incrível! Agora você só tá me zoando! Não tô não! Eu... Tô falando sério! Talvez... A gente possa treinar juntas um dia! Sabe? Já que parece que... Motivamos uma a outra! Quer mesmo fazer isso? Ah... Ah... Sim! Se a gente conseguir sair daqui! Ei! Nós somos as garotas mais fortes da escola! Você acha que essas paredes frágeis podem nos segurar? Ah... Eu acabei com a minha própria festa! Mas do jeito mais incrível, épico e assustador de todos! Sério? Você achou mesmo, Nick? É! Arrasou, Polly! Eu queria que tivesse um jeito de consertar e ter a festa de volta! Quem precisa mandar quando você tem amigos? Vou colocar a sua corte de volta, Polly! Um esquilo de verdade? Não! O tio da Polly trabalha com efeitos especiais! Ele só exagerou um pouquinho! Ah! Posso ver essa foto? Ah, não! Será que eu apaguei sem querer? Parece que voltou tudo ao normal, sua majestade! Obrigada, Shani! Consertamos mais rápido do que disfarce alienígena! Estão todos de volta e prontos para a festa! Espera! Se todo mundo voltou, cadê a Lila? Deve estar vigiando a Bella, a não ser que alguma coisa tenha mudado! Nesse caso, elas podem estar trocando tapas agora! Vamos procurar as duas? Lila! Ei, Lila! A história completa das passagens secretas! Ah, legal! Estamos livres! Isso! Bom trabalho, Lila! Obrigada, Bella! Na verdade, eu prefiro que meus amigos me chamem de Big! Então, obrigada! Big! Oi! Oh! Tem alguém aí? Ei, cara! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau.